Milionário em treinamento, nego Mixtape Isso é o que é Sei que o poder dos meus sonhos me libertam E dão forças pra lutar nesse inferno Eu sempre trago o ingrediente mais secreto Porque agora eu decreto a extinção dos cadernos O que esse nego quer? Provar que nossos sonhos são gigantes como ondas do mar E poderosos como os rios cristalinos Que banham os meninos E podem me trazer pensamentos divinos Mas isso não é tese Essa é mixtape, nego Chegou a hora dessa estrela brilhar Fique rico é o plano Cês ouviram esse mano Se isso for uma promessa Eu não posso mudar Mil vitas Estão passando na mente Eu sou um louco inconsequente Cês vão ter que aturar Sempre andando no rolê Quero grana Sou doente por dinheiro E já sei que ninguém pode curar Quando eu falo Isso aqui é um império É muito mais que sério Eu viro as madrugas bolando planos Insanos Eu vejo que eles vão causando danos As coisas vão mudar com o passar dos anos O nego experimenta o sabor da conquista Tô indo e trombar com os vagabundo na pista Os inimigos em silêncio demonstram temor Cada rima que eu lanço vai causando terror Então preparem o mais farto banquete Com o melhor do vinho, o melhor dos azeites Chegou minha vitória, vagabundo aceite Isso é homem figa, é o sol nascente A guerra se inicia Se o sorriso for tão belo as intenções são frias Cercado por imaginações sombrias Eu tenho que alcançar o meu primeiro milhão Até que o dia se acabe Meus manos Homem figa Esse aqui é o milionário em treinamento Nick's tape Milionário em treinamento, nego O que é o milionário em treinamento